Você já sabe qual é, eu sei que tu já fez bacanal Eu sei que tu já transou de ré, então não vem dar travar Porque eu já sou rajadão de fé, você já sabe qual é Esse aí é meu mano Rugal, chefão do Youtube, pô! Moleque, barulhento, você tinha todo trem bala Vem a fé, pra poder me dar, e hoje eu vou botar meu pau na tua boca Se ela passar no baile eu fico com o tesão Ela sarra na tropa sem deixar cair o copão, então me diz porque não Fode comigo, senta na piroca gemendo no meu ouvido Então me diz porque tu tá em rush no cozinho Se nós dois tá muito louco e tá chapado de boldinho Quer ficar de lista VIP, open bar, camarim É só dar a shota pro DJ Routon Vem sentando e rebolando na minha pica Se eu vou com meus cria, tu tem que chamar tos amiga Quer ralar do Halley, se quiser ficar tu fica Essa vai ser a melhor foda da tua vida Eu não quero saber aonde teu está Não me interessa se ele quer voltar Só me interessa quem é o primeiro da tropa que você vai mamar Você já sabe qual é, eu sei que tu já fez bacanal Eu sei que tu já transou de ré, então não vem dar travar Porque eu já sou rajadão de fé, você já sabe qual é Eu sei que tu já fez bacanal Eu sei que tu já transou de ré, então não vem dar travar Porque eu já sou rajadão de fé Vem a fé, pra poder me dar E hoje eu vou botar meu pau na tua boca Vem a fé, pra poder me dar E hoje eu vou botar meu pau na tua boca Vem a fé, pra poder me dar E hoje eu vou botar meu pau na tua boca Vem a fé, pra poder me dar E hoje eu vou botar meu pau na tua boca Se ela passar no baile eu fico com tesão Ela sarra na tropa sem deixar cair o popão Então me diz por que tão fode comigo Senta na piroca gemendo no meu ouvido Então me diz por que tu tá em rush no cozinho Se nós dois tá muito louco e tá chapado de boldinho Quer ficar de lista VIP e open bar Camarim, é só dar a xota pro DJ Vem sentando e rebolando na minha pica Se eu vou com meus cria tu tem que chamar tos amiga Quer ralar tu rala e se quiser ficar tu fica Essa vai ser a melhor foda da tua vida Eu não quero saber aonde teu está Não me interessa se ele quer voltar Só me interessa quem é o primeiro da tropa Que você vai mamar